Mas vacilou, levou Toma, toma Vacilou, levou E vê se me respeita Mas vacilou, levou Vacilou, levou Vacilou, levou Eu vou te avisar Antes de ir abrir a boca, veja só que vai falar Mas vacilou, levou Eu vou te avisar Antes de ir abrir a boca, veja só que vai falar Eu tô na pista, eu tô de novo Cheguei para detonar Eu tô na pista, eu tô maneiro E ninguém pode me parar Sem conserto na caixola Muito louco, eu vou dizer Humildade é praticada Se baila, deixa de ser Mas seja puro na humildade Não seja um cabeção Se tu tem o dedo de seta Vai pra tudo do caixão Mas tu lerou com o chegado Fazer com a língua, não entendi Sem sucesso, sem futuro Vai levar essa de frente Mas vacilou, levou Toma, toma Eu vou te avisar Antes de ir abrir a boca, veja só que vai falar Mas vacilou, levou Eu vou te avisar Antes de ir abrir a boca, veja só que vai falar Toma, toma E vê se me respeita O sucesso sobe a mente Na cabeça do babaca Sempre pisando na bola Com os malucos na quebrada O bonde da indolação já tá de olho em você Eu vou te dar o papo reto Não tem como se esconder Mas se correr o bicho pega Se ficar o bicho come Está sujo na favela E quer ser o super homem Eu sou o MC, o Gal com esse cara eu tô bolado Pego o álcool e o isqueiro e toca fogo no sapato Mas vacilou, levou Toma, toma Vacilou, levou E vê se me respeita Mas vacilou, levou Vacilou, levou Eu tô na fita, eu tô de novo Cheguei para detonar Eu tô na brisa, eu tô maneiro E ninguém pode me parar Cem por cento na caixola Muito louco eu vou dizer Humildade é praticada Se qual já deixa de ser Mas seja puro na humildade Não seja um cabeção Se tu tem um dedo de seta Vai pra dentro do caixão Vai pulando com o chegado Bota com a língua nos dentes Tem sucesso e sem futuro Vai levar é só de frente Mas vacilou, levou Eu vou te abusar Antes de ir abrir a boca Veja só que vai falar Mas vacilou, levou Eu vou te avisar Antes de ir abrir a boca Veja só que vai falar O sucesso sobe a mentira A cabeça do babaca Sempre pisando na bola Põe maluco na quebrada O bonde da indolação Já tá de olho em você Eu vou te dar um papo reto Não tem como se esconder Vai se correr o bicho pega Sempre quero o bicho comer Está sujo na favela E quer ser um super homem Eu sou MC Rugal Com esse cara eu tô bolado Pego o alto e o isqueiro E toca fogo no sapato Mas vacilou, levou Toma, toma Vacilou, levou E vê se me respeita Mas vacilou, levou Amanhã no seu enterro Terá muitas flores V briga, levou V 92, vem V Smash Obrigado.